E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! Vamos ser sinceros, a esposa e os filhos, elas até, elas aceitam essa vida que a gente leva. Mas pra eles, pouco importa. Eles não fazem o beat, eles não fazem o rap, eles não, né? Tipo, pra eles, é irrelevante. Logo, logo, vende, acabou, socorre a família em algo que tá precisando e a tua história acabou, vai ficar o que você fez. As tuas obras. Só que como que nós vamos ser lembrados, né, amor? Vamos ser lembrados como homens de Deus ou nós vamos ser lembrados como carrascos, né? Porque nós não conseguimos ajudar ninguém? Então, tem pra mim assim, hein? O papel importantíssimo da igreja hoje é esse. É socorrer uma, o dízimo, na igreja. Tem uma finalidade, uma destinação. Socorrer a viúva, o órfão e o enfermo. É pra isso que é o uso do dízimo, a utilidade do dízimo. Tem pessoas hoje que, eu não vou me levantar contra, logicamente, que destinam para outras realidades, outras realizações. Mas a origem do dízimo é socorrer a igreja. A própria igreja. E tem igreja que tá doente, irmão. Tem igreja que tá passando necessidade. Tem igreja que sai da igreja, que é uma igreja grande, e vai pedir cesta básica na igreja pequena. Porque a igreja grande não tem a cesta básica. Então, essas questões aí é que estão descreguibilizando, não a palavra de Deus, mas os homens. Porque eu, como homem, eu me enquadro nisso. E aí entra o lance da política. Pra poder ter um bom político, você tem que ter um homem justo. E o homem justo é aquele que não vai temer falar pra líder nenhum que o que ele tá fazendo tá errado. Independente de ser presidente, ministro, senador, governador, prefeito, vereador, independente, ele vai se posicionar. E as pessoas vão falar, mas o cara que se posiciona na política hoje, ele morre. Mas, irmão, não é o preço que você aceitou pagar? Eu prefiro morrer pro mundo, mano. E nascer em Cristo do que eu morrer como um mentiroso, mano. Como um cara corrupto. E aí E aí E aí